Salve família aqui do canal Palpites Esportes Galera para esta segunda-feira dia 16 de novembro de 2020 Selecionei apenas 6 jogos para estar passando para vocês Mas antes de partir com os palpites vamos falar um pouco dos palpites do vídeo anterior Foram 7 palpites e foram 2 erros e 5 acertos A gente vai começar pelo jogo da Macedônia do Norte contra a Estônia A dica que eu passei no jogo foi Macedônia do Norte para vencer casa bateu No jogo da Albânia contra o Cazaquistão a dica foi Albânia para vencer casa bateu No jogo da Eslovênia contra o Kosovo a dica foi Eslovênia para vencer casa bateu No jogo do Xad contra o Guiné a dica foi Guiné para vencer fora não bateu No jogo da Universidade Católica contra o Cobressavo a dica que eu passei no jogo foi jogo acima de 2,5 bateu No jogo do Independiente Del Valle contra o LDU Porto Viejo a dica foi jogo acima de 2,5 bateu E no jogo do Kiza contra o Lilistron a dica foi Lilistron para vencer fora não bateu E vamos agora partir com os palpites desta segunda-feira Consegui selecionar apenas 6 jogos Então a gente vai começar pelo Brasileirão Série A Coritiba contra Bahia A equipe do Coritiba que nos últimos 5 jogos tem 1 empate, 2 derrotas e 2 boas vitórias A equipe do Bahia que nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas e 3 boas vitórias consecutivas Na classificação a equipe do Bahia vem ocupando a 9ª posição E o Coritiba vem ocupando a 17ª posição Galera nesse confronto aqui eu vou investir em gols beleza De um lado vamos ter o Bahia que está em uma boa fase Vem de 3 jogos de invencibilidade E de outro lado vamos ter o Coritiba querendo se distanciar da zona de rebaixamento Ou seja, vamos ter um jogo para gols Então a melhor opção vai ser o que? Jogo acima de 1,5 gol Pagando super bem, pagando ali 1,44 E a opção mais arriscada vai ser Bahia para vencer fora Porque a equipe do Bahia apresenta melhores jogadores do que a equipe do Coritiba Beleza? Pulamos agora para Botafogo contra Red Bull Bragantino O Botafogo que vem em uma péssima fase Os últimos 5 jogos dele não sabe o que é vencer com 3 empates e 2 derrotas A equipe do Bragantino também não vem em um bom momento Vem de 3 derrotas, 1 empate Apenas uma boa vitória na classificação É briga direta na parte de baixo da tabela O Red Bull Bragantino está ali na 18ª posição Querendo sair da zona de rebaixamento E o Botafogo também está ali na zona de rebaixamento Ocupando a 19ª posição Mais um jogo em que eu vou preferir investir em gols galera Para essas duas equipes só a vitória o interessa né Então a gente vai de melhor opção aqui o que? Ambas equipes marcam Nesse momento a ambas desse confronto está pagando ali 1.80 né Vai ser a melhor opção E a opção mais arriscada é quem quiser se arriscar Vai Botafogo para vencer jogando casa Porque está jogando lá no seu estádio Onde tem feito bons jogos né O Botafogo jogando em casa Nos últimos 5 jogos tem 3 empates Uma derrota e apenas uma boa vitória Beleza? Pulamos agora para Europeu Sub-21 França Sub-21 contra a Suíça Sub-21 A seleção da França Sub-21 Que nos últimos 5 jogos vem de uma boa fase né Vem de 5 vitórias consecutivas A seleção da Suíça Sub-21 Também vem de um bom momento né Vem de 5 vitórias consecutivas também Só que não dá para comparar com a seleção da França né Que só tem jogador bom Beleza? Nessa seleção francesa né A seleção suíça também tem alguns bons jogadores por lá Mas não dá para comparar com a seleção da França não Então melhor opção França Sub-21 para vencer casa Pagando ali 1.53 E se você tiver com medo de um resultado negativo Você pega ali o ambas marcas Que nesse momento está pagando 1.69 Beleza? Pulamos agora para Campeonato Espanhol lá da segunda divisão Sport Ginjon contra Raio Valecano A equipe do Sport Ginjon que nos últimos 5 jogos tem 3 boas vitórias Apenas 2 derrotas A equipe do Raio Valecano que nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas Um empate Apenas uma boa vitória Na classificação a equipe do Sporting de Ginjon Que vem ocupando a terceira posição E o time do Raio Valecano vem ocupando a 12ª posição Galera nesse confronto aqui O Sporting de Ginjon vai levar uma certa vantagem Por que? O time do Raio Valecano jogando fora É um péssimo visitante Como vocês observam aí Os últimos 5 jogos dele fora Com 4 derrotas E apenas um empate E o time do Sporting de Ginjon Jogando lá no seu estádio É um bom mandante Como vocês observam aí Os últimos 5 jogos dele em casa Com 4 boas vitórias E apenas um empate E por conta disso Eu vou acreditar na vitória do Sporting de Ginjon Aqui nesse confronto Vou de melhor opção Sporting de Ginjon Para vencer jogando no casa Mas é bom você se assegurar no empate Beleza? E está pagando ali 1.36 E a opção mais arriscada Vai ser jogo acima de 1 gol e meio Pagando super bem Pagando ali 1.50 Ou acima de 1 gol e meio Deste confronto Tá beleza? Pulamos agora para a terceira divisão Do campeonato inglês Plymouth contra Portismolte Jogo com uma boa tendência Para gols galera Porque de um lado Vamos ter o Plymouth Que está num bom momento Vem de 4 vitórias consecutivas E do outro lado Vamos ter o Portismolte Que já vem impressionado Vem de uma derrota Neste campeonato Como vocês observam E na classificação Essas duas equipes brigam Na parte de cima da tabela O Portismolte Está ocupando a sétima posição Querendo encostar no G6 E da mesma forma O Plymouth Então Melhor opção aqui deste confronto Vai ser o que? Jogo de ambas equipes Marca Que nesse momento Está pagando 1.61 E a opção mais arriscada Vai ser Portismolte Para vencer fora Porque apresenta Um melhor elenco Do que a equipe do Plymouth Beleza? E para finalizar Lá no Amistosos internacionais Estados Unidos Contra Panamá Aqui a gente Não tem o que discutir não Né galera? O tema aí Do Estados Unidos É muito mais qualificado Do que essa seleção Do Panamá Né? Que até vem jogando bem Mas não dá para comparar Com a seleção Dos Estados Unidos Né? Então a melhor opção Vai ser o que? Estados Unidos Para vencer jogando casa Pagando ali 1.61 A opção mais arriscada Vai ser jogo Acima de 1 gol e meio Que nesse momento Está pagando 1.28 Né? Se você Não quiser ir no Acima de 1.5 Pega a opção mais arriscada Ainda que é O acima de 2 mil Que está pagando 2.7 Tá beleza? Então é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que assiste o vídeo Agora e não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ativa o sininho Das notificações E se gostou do vídeo Galera Deixa o like Para estar fortalecendo O canal Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus